Com a chegada do inverno e das temperaturas mais baixas, o ressecamento da pele se torna mais comum. Segundo esta dermatologista, o motivo da mudança se deve aos hábitos da população. Nesta época, o normal é utilizar sempre a água quente para tudo, mas nem sempre esta é a opção mais saudável. Água quente para cabelo e para pele não é bom. Não é claro que não é para tomar banho gelado, mas a água tem que ser mais morna. Não ser um banho muito quente, porque isso aumenta o ressecamento da pele. E consequente, você vai ter que aumentar a sua hidratação. Uma das medidas para evitar o aspecto seco é hidratar a pele constantemente com cosméticos, que ajudam a devolver a macias natural. A dermatologista explica que esta é a época de tratar problemas com a pele, como manchas. O inverno é a época adequada para você tratar o melasma. O melasma são aquelas manchas que normalmente se adquirem e exacerba no verão. Só que durante o verão não se pode usar o tratamento adequado, que é a base de ácido. Então agora no inverno é a época adequada para fazer o tratamento com ácido, os peelings. Até mais ou menos setembro, outubro é uma época que o sol não está tão intenso. A gente consegue resultado muito bom. Quando se fala em proteção solar, a maioria da população acredita que apenas o verão seja a época do ano ideal para utilizar o produto. Mas os dermatologistas fazem um alerta para a continuidade do uso de filtro solar também no inverno. O protetor solar é o ano inteiro, principalmente embaixo de luz fluorescente, em pessoas que trabalham exposta ao sol, andando na rua, que apesar de o sol ser mais fraco, mas tem sol. Então tem que usar protetor da mesma forma, no mínimo duas vezes ao dia. Obrigado. Obrigado.